Música Olá, estamos iniciando Câmara Notícias. Vereadores aprovam incentivos às empresas beneficiadas pelo Programa para Incentivos ao Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande. Investimentos ultrapassam 300 milhões de reais. O Plenário Virtual da Câmara Municipal aprovou 43 projetos do Programa para Incentivos ao Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande e PRODES, de autoria do Executivo. Investimentos ultrapassam 300 milhões de reais, permitindo a abertura de 2 mil vagas de trabalho. As empresas atendidas pelo PRODES vão receber áreas e incentivos fiscais. Esses projetos estão tramitando na Prefeitura, alguns de 2011, 2013, 2017, e chegaram aqui na Câmara com 30 dias. E nós demos celeridade, com responsabilidade, para o desenvolvimento de Campo Grande. Desses 43 PRODES, todos eles são importantes. O mais importante é a criação de um centro oncológico para tratamento de câncer, que vai ser o maior da América Latina. Então, a Câmara fez essa votação para vários empresários que vão empreender emprego e renda em Campo Grande e, com certeza, irá ajudar muito a nossa cidade nesse momento de pandemia. Os vereadores aprovaram ainda mais três projetos. Do vereador professor João Rocha, o projeto piloto Calçada Sustentável. O projeto prevê a utilização e reaproveitamento de pneus velhos que seriam descartados na natureza. Um projeto que demonstra uma preocupação, tanto com o meio ambiente, como de promoção à saúde, de prevenção contra o acúmulo de água nos pneus que estão aí inservíveis. Esses pneus raspados são misturados ao concreto para que se possa fazer a calçada e, ao mesmo tempo, você elimina esses pneus abandonados. E, dessa forma, nós vamos estar contribuindo, como já disse, com o meio ambiente e com a promoção à saúde. A Comissão Especial, que discute mudança no regime de previdência dos servidores municipais de Campo Grande, recebeu 60 propostas de emendas ao projeto de lei encaminhado pelo Instituto Municipal de Previdência da Capital. A expectativa é votar o projeto antes do recesso parlamentar. A comissão criada na Câmara de Vereadores para acompanhar o trâmite do projeto de reestruturação da previdência social dos funcionários públicos municipais de Campo Grande promoveu, nesta terça-feira, 29 de junho, pela segunda vez, a audiência pública para discutir as emendas apresentadas pelas categorias ao projeto. Já foram apresentadas mais de 60 emendas a essa reforma da previdência municipal. Eu estou avaliando a questão constitucional dessas emendas e, por enquanto, foram pouquíssimas emendas que ainda não estão aptas, ainda não, não estão aptas mesmo porque estão, de fato, elas infringem a Constituição Federal. Hoje foi a segunda audiência pública justamente para que as categorias pudessem estar aqui na Casa Legislativa, entender o que está acontecendo, entender o que foi aprovado, o que não foi até então, podendo debater, apresentar suas ideias. Para ouvir as categorias, a Câmara abriu um canal de diálogo com todos os impactados pela reforma da previdência social em Campo Grande. Sindicato dos Médicos, da Guarda Municipal, da Enfermagem e associações de administrativos de saúde bucal e administrativos da saúde que tenham contemplado as indicações apresentadas. Essas entidades que citei já apresentou as suas demandas e que nós sentimos aqui que já passou pelo primeiro crivo, um crivo técnico do assessor jurídico da comissão da Câmara. O presidente da comissão destacou a responsabilidade da Câmara em votar o projeto de forma justa e transparente. Nós temos que ter responsabilidade, deixar de fazer política em cima de um projeto desse. Nós temos que colocar a realidade do servidor, até porque após a aprovação vai ser regido por esse segmento. E as emendas que entraram, que por aventura não é eu que vou excluir, vai ser votado por 29 vereadores, vai ficar na consciência de cada um. O projeto apresentado na Casa de Leis segue as diretrizes da Emenda Constitucional 103, que altera o sistema da previdência social. Acompanhe todos os debates do Legislativo Municipal pelas redes sociais. A inclusão de psicólogos e assistentes sociais na rede municipal de ensino foi discutida pela Comissão de Educação e Comissão Especial, que acompanha a implantação da lei federal com a Secretária Municipal de Educação, Elza Fernandes. O objetivo é construir um plano de trabalho para atender essas duas categorias. A inserção dos psicólogos e assistentes sociais na rede municipal de ensino prevista por uma lei federal começou a ser discutida pela Câmara de Vereadores. Uma reunião entre os integrantes da Comissão de Educação, a Secretária de Educação do município, Elza Fernandes, e o presidente da Comissão Especial para acompanhar a implantação da lei em Campo Grande, vereador Betinho, definiu um calendário de reuniões para decidir como os profissionais vão atuar nas escolas a partir de 2022. Nós entendemos que é de fundamental importância esses profissionais, porém nós precisamos fazer de uma forma planejada, gradativa, sabendo de onde vem esse recurso que pagará esse profissional e levando em consideração o trabalho que a Secretaria Municipal de Educação já vem realizando. Nós precisamos ter muito bem definido qual será a função desses profissionais dentro das escolas. Nós acreditamos na importância desses trabalhadores. A inclusão seria debatendo, conversando junto aos diretores, aos coordenadores e professores e aquilo que for de necessidade, de falta de pessoal, de infraestrutura, a gente está resolvendo isso, consequentemente incluindo outros agentes como os psicólogos e assistentes sociais para que possamos ter, pensando e focando no aluno, uma educação de qualidade. Foi criada essa comissão especial para discutir os critérios técnicos de como implementar a lei, que só pode ser inclusive a partir de 2022. Então, novas reuniões serão tratadas com o intuito de avançarmos na quantidade de profissionais, seja de psicólogos, de assistentes sociais, que vamos poder implementar a partir de 2022 e assim fazer gradativamente. E também um compromisso que a gente tem do Executivo de inserir no PPA e no orçamento de 2022, se possível inclusive até aportar mais recursos para atender essa demanda. Os vereadores de Campo Grande aprovaram a prorrogação de validade do convênio dos beneficiários do Programa de Inclusão Profissional, o PROINC. A medida impede o desligamento dos funcionários temporários que prestam serviços essenciais ao poder público. Na sessão ordinária de quinta-feira, 1º de julho, os vereadores de Campo Grande aprovaram em regime de urgência o projeto de lei do Executivo Municipal que prorroga o prazo dos contratos do Programa de Inclusão Profissional PROINC em decorrência da pandemia. Hoje a Casa, sensível com essa questão tanto do trabalho como da vulnerabilidade, praticamente por unanimidade votaram a favor dessa prorrogação até o dia 28 de fevereiro de 2022. Ou seja, o programa hoje prevê que o beneficiário do PROINC pode ficar até dois anos no programa, ou seja, 24 meses. E essas pessoas que estão vencendo o contrato de trabalho deles, até o dia 28 de fevereiro de 2022, tem a garantia do trabalho. Os parlamentares mantiveram ainda na sessão o veto parcial ao projeto que reconhece a prática de atividade física e o exercício físico como essenciais em Campo Grande. Também foi aprovada em única discussão o projeto de resolução de autoria da mesa diretora que prevê alterações nas votações dos projetos durante as sessões ordinárias. A questão da lei complementar é pauta única, ela era. E com essa votação de hoje ela pode ser votada. Se não for uma lei complementar complexa, ela pode ser votada com outros projetos. Aí dá mais celeridade na votação dos projetos dessa Casa de Lei. E a outra questão é quando você entra com um projeto e você assina como autor do projeto e aí um outro vereador assina como co-autor, aí se o autor não estiver presente na sessão não pode ser votado. E hoje não. Hoje nós votamos uma lei, mudamos o nosso regimento, que se o co-autor estiver presente pode ser votado esse projeto de lei. A abertura do cadastramento para vacinação prioritária de profissionais de imprensa e dos bancários de Campo Grande contra a Covid-19 foi comemorado pelo presidente da Câmara, Carlos Augusto Borges Carlão. Esses profissionais estão desde o início da pandemia na linha de frente. O presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Augusto Borges Carlão, destacou a importância da inclusão dos profissionais de imprensa e dos bancários no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 em Campo Grande. Tivemos aqui sempre com a porta aberta para os bancários, sindicatos bancários, também para o sindicato sindicato jornalista e empenhamos, oficiamos o Ministério da Saúde, o governo estadual, o governo municipal, os secretários de saúde, o Conselho Nacional também de secretários e hoje nós estamos muito contentes de já abrir o cadastramento para essas classes e são importantes, estão na frente do atendimento à população, os jornalistas e os bancários. Então a Prefeitura acerta nisso e com certeza vai melhorar mais a condição de trabalho dessas classes de trabalhadores. Após o empenho da Casa de Leis para a inclusão das categorias, a Prefeitura anunciou no dia 30 de junho a abertura do cadastro prévio para vacinação. Os profissionais devem preencher formulário no site vacina.campogrande.ms.gov.br. A Câmara de Campo Grande lançou a campanha do Agasalho 2021 para arrecadar roupas e cobertores a fim de ajudar famílias carentes da capital para enfrentar o frio. As doações estão sendo recebidas no anexo da Casa Antigo Banco do Brasil até o dia 16 de julho. A Câmara de Vereadores lançou nesta quinta-feira, 1º de julho, campanha do Agasalho com o objetivo de arrecadar roupas e cobertores para ajudar famílias carentes da capital neste inverno. O presidente da Casa de Leis, vereador Carlão, destacou a importância da iniciativa para a população de Campo Grande. Primeiro agradecer a todos os funcionários no empenho, todos os vereadores e todos os nossos apoiadores aqui que apoiam a Câmara Municipal. Essa campanha de Agasalho é muito importante, tem muita gente aí na savela, nos bairros de Campo Grande passando frio e nós temos que fazer alguma ação. Fizemos a ação da alimentação e agora a campanha do Agasalho e com certeza Deus vai nos abençoar, vai ser uma campanha muito importante e que nós vamos ajudar muitas famílias aqui de Campo Grande. As doações estão sendo recebidas no anexo da Câmara, antigo Banco do Brasil, até o dia 16 de julho das 8 horas da manhã ao meio-dia e podem ser feitas pela população em geral. Todas as doações são bem-vindas, sejam casacos, calças, meias, cobertores e demais e itens de inverno para ajudar quem mais precisa neste momento. Vereadores, representantes da Prefeitura e entidades do setor produtivo discutiram durante a audiência pública o Programa Municipal de Microcrédito Popular, Programa Avançar. A proposta enviada pela Prefeitura já tramita na Câmara Municipal. A audiência pública convocada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara de Vereadores, começou a discutir a implantação do Programa Municipal de Microcrédito Popular, Programa Avançar. O projeto de lei do Executivo já está tramitando na Câmara e pretende alavancar a economia da capital. A proposta deve atender 64 mil microempreendedores. Essas pessoas hoje carecem de uma oportunidade de crédito para que elas possam dar prosseguimento em seus negócios. E mais que isso, nós estamos também conversando a partir dessa audiência pública no sentido que esse crédito possa ser usado dentro da própria cidade, comprando aquilo que é produzido e comercializado dentro da própria cidade. Seja uma pessoa que vai montar uma fábrica de bolo que ela possa comprar a sua batedeira dentro de Campo Grande. Isso vai fazer com que esse dinheiro, que está sendo dado como microcrédito, possa retornar para todo o conjunto da cidade. O projeto foi pensado no contexto da pandemia do novo coronavírus, afirmou a primeira-dama de Campo Grande e presidente do Comitê Gestor do Fundo de Apoio à Comunidade. Agora é hora de pensar em facilitar o acesso dessas empresas a uma instituição financeira. O microcrédito vem atender a pessoa que está à margem da sociedade, que muitas vezes já existe um negócio, já empreende de alguma forma e ela vai ganhar uma força não só financeira, mas um acompanhamento em tudo aquilo que ela precisa para desenvolver seu negócio da melhor maneira possível, melhorando a economia e trazendo dignidade para sua família e o interesse social sendo atendido de maneira efetiva. A gente tem trabalhado nisso desde o ano passado, já pensando nos efeitos da pandemia, que se estendeu além do que a gente imaginava e isso vem então injetar ânimo e força para que a nossa economia volte a funcionar. O programa vai beneficiar aqueles que querem iniciar uma atividade, seja formal ou informal, física ou jurídica, até por conta da saúde financeira do município. Então, como o aporte é feito pelo município, através da fonte 1, a gente entende e tem entendido, chegado à conclusão de que esse valor certamente atenderá. Microcrédito popular, programa avançar. Pensa a Câmara que tem que ser o menos burocrático possível, dando apoio, dando condições de crédito para aqueles que querem empreender aqui em nossa capital ou dar um up no seu negócio que já é existente. Por conta da pandemia de Covid-19 como forma preventiva, as sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal seguem de forma remota e fechadas ao público. Você pode acompanhar o trabalho dos vereadores pelo site da Câmara.ms.gov.br e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram e no canal do YouTube. Na próxima semana, mais informações sobre os projetos votados pelos vereadores. Até uma próxima oportunidade! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho